O mandato do vereador Toninho Vespro é imprescindível para a cidade de São Paulo. Eu sou o tio Formiga, transportador escolar, e a gente conheceu o Toninho nas lutas, nas questões de alunos que foram excluídos do transporte escolar. Ele é um vereador diferenciado porque ele pratica o que os outros vereadores, muitos, prometem. Ele vai na Diretoria Regional de Educação defender o direito da criança. Ele esteve conosco na ocupação da Secretaria Municipal em 2018 e também ele não, de forma alguma, deixa de atender todas as questões ligadas não só ao transporte escolar, como saúde e outras. E indo, estando em contato com a periferia, ele consegue sempre se fazer presente e dialogar com a periferia. Não tem dificuldade nenhuma e sempre está atuante. Então, por isso, hoje, São Paulo precisaria mais de 54 Toninho Vespro para que pudesse, em curto prazo, mudar a precariedade, hoje, daquele que é excluído, que é na periferia de São Paulo.